Beleza galera, estamos de volta aí. Vamos ver o que ela tem para falar. Vamos ver o que nós precisamos e você obtém tudo o que nós precisamos. O que você acha? De acordo? De acordo. Bom, Pink, desconto e revelação que encontra um local que sua casa... Beleza. Local, né? Meu Deus do céu. Estão entre esses dois locais. Eu estou em Saí. Ok. Miserum. Me disparamos em Saí. Centro delair. Certo,~~~~ Ela fala aqui, né? Vamos viajar para o balão até ali E de lá a gente vai ter que dirigir Ok, ok, ok A lata aberta aí, o destino está aqui Mano, na moral, isso é isso aí, na parte do alto, na parte do baixo Qual é o que você tem que ir logo? Bom, se vocês não vão vir até mim, eu vou até vocês Vamos lá Oh, você é Ah Uau Rafa, meu nome Tem uma tempestade com raízes 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 O que é isso? O que é isso? Aproveita com raízes Não tem ninguém aqui Próximo O que é isso? 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 O destino de noção de fogo rascou aqui no escuro. Fechou e amazôed os homens e as mesmas como... Todos os graves de escuro... E os tempos ainda estão começando. Estão falando sobre isso? Vou colocar um flair para conseguir o bairro Bom Vamos para o próximo com certeza dá uma talha aqui do outro lado direto o outro lado direto oi 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 Acabou, próxima lá no Cafadal do Júdice Acabou, próxima Ah, pelo mapa ele indica pra dar uma volta, né? Não vou dar volta nenhum não, vou direto Sem nada, apenas areia Eu acho que esse jogo seria maneiro se a gente pudesse ver em português Pra ver a conversa entre ele e o Max Bom, tem dois pontos aqui É burro É burro . 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 Beg? Bom, vamos preparar o HP. Hum, só que já vi que isso aqui vai ser um velho de um labirinto. Hum, só que já vi que isso aqui vai ser um velho. Hum, só que já vi que isso aqui vai ser um velho de um labirinto. Cadê a descida que eu vi desse negócio? Bom, aqui é a entrada ali ó. Isso aqui virou uma tumba. Combustível. Combustível. Não sei. É, a lógica é isso aí né. Não, não. Não, não. Não, não. Cadê? Quem era? Hum. Ok. 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 Ah, só falta uma sucata só. Comida, mantimento, rapaz. bom, ok. Agora vamos sair. E com certeza vai ter alguma coisa nos esperando. Sem sombra de dúvida Vamos logo lá pra fora O medo aqui não é dos mortos Mas sim dos vivos E essa deve ser a última subida Beleza mano É ok, tá bom Entendi Pronto 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 Agora você vem Pronto, acabou Reculemos tudo, pegamos os itens Ok Concluída a missão Feito aí Agora o detalhe Vamos finalizar nosso vídeo Voltando pra casa aqui E o objetivo Tem que passar pra fazer aqui ainda Dançando com a morte Esse acho que deve ser o último chefe Mas de boa Vamos finalizar nosso vídeo por aqui hoje Espero que vocês tenham gostado Curta, compartilhe, comentem Estamos chegando ao fim do Mad Max já É Cara, é um jogo que eu tô curtindo muito jogar Fazer gameplay dele Não tem noção quanto que eu tô curtindo jogar esse jogo Jogo muito legal História muito boa Estou montando alguma coisa aqui Agora o que eles estão montando eu não sei Mas em breve a gente vai descobrir Bom, falou Tchau, tchau Até a próxima Tchau